Fala aí galera beleza bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e depois da grande quantidade de visualizações que a gente teve e a grande quantidade de comentários do nosso último vídeo eu resolvi tá fazendo bem que uma parte 2 para que sirva de lição como eu estou tendo e eu vou ter por um bom tempo como também sirva de ajuda para muitos mas muitas pessoas que estão na mesma situação que eu estive e que estão tentando superar isso bom para muita gente já sabe né eu me chamo Rosendo e eu desde a copa do mundo eu perdi muita grana em apostas esportivas cassino entre vários outros tipos comecei é simplesmente por causa de um colega meu que começou a ver vantagens nisso dizendo que estava ganhando dinheiro com isso e eu acabei me interessando e entrando pela primeira vez lá na época que estava rolando a copa do mundo então basicamente eu me vi é num lugar onde eu depositei o meu primeiro depósito né um valor pequeno se não me engano depositei 40 50 reais na época e eu sempre me vi no mercado no lugar onde tinha muita facilidade de acontecer as coisas por exemplo digamos a um jogo da Argentina contra Arábia Saudita como aconteceu Nossa você pode torrar o seu salário inteiro um resultado da Argentina que a Argentina nunca que vai perder para Arábia Saudita aí um time lá da quinta divisão mas nunca que vai ganhar um time da primeira divisão e aí que a gente se engana é aí que acontecem as coisas bom é muito complicado eu explicar de uma forma dessa para vocês porque tem muita gente que entra mas não conhece esse mercado não conhece às vezes pulou no vídeo aqui conhece a essa situação de alguém que esteja falando para ela é que tá ganhando dinheiro quando na verdade não está porque esse mercado sim eu li muitos comentários e muita gente que fala que tem lucratividade é em apostas mas eu acredito que isso seja um dinheiro muito fictício porque é um dinheiro de alto risco de você perder é um mercado de apostas é um mercado de cassinos é um mercado onde a gente tem aquela famosa frase a casa nunca perde a casa sempre ganha então eu resolvi tá fazendo esse segundo vídeo aqui para poder tá mostrando para vocês algumas formas que eu fiz de estar saindo deste vídeo se você perdeu o primeiro vídeo onde eu falo tudo sobre o que eu fiz e tudo que eu perdi que é eu acredito que é muito importante onde eu me desabafei completamente esse vídeo faz um mês que eu gravei mais ou menos e eu desabafei galera eu não aguentava eu escondi muitas coisas do meu pai escondi muitas coisas de mim mesmo acabava eu estava aguardando ia dormir muito mal eu não sabia o que fazer contas bancárias estouradas cartão de crédito estourado é tive que vender o meu carro mas isso é só você voltar no vídeo que vai tá aparecendo no card aqui no final ou aqui nos comentários eu vou deixar esse vídeo é para vocês beleza mas bom vamos lá provavelmente você que joga estes jogos está com vício nisso está perdendo muito dinheiro não consegue parar você simplesmente tem alguma forma que você faça ficar nesses lugares ou seja você tá tendo muito tempo para você mexer no seu celular para você entrar em sites de apostas e esse é o nosso primeiro eu às vezes você estuda apenas ou você só trabalha oito horas por dia então você tem aí cerca de 16 horas a seu favor onde às vezes você nem dorme direito e você acaba acompanhando jogos e jogos eu confesso que antes da copa do mundo eu não acompanhava nenhum jogo sabia quem eram os times grandes sabia alguns jogadores na época eu jogava até videogame jogava fifa eu conhecia os jogadores mas eu nunca parei assim para pegar e ficar olhando uma partida de futebol inteira eles olhavam melhores momentos alguma coisa assim só de curiosidade e é muito difícil hoje eu vejo muita gente que assiste os jogos apenas é torcendo para que pague aquela aposta perdeu aquele negócio de time do coração né então a gente tem muito é tempo para poder assistir jogos perder tempo jogando e aí acaba tendo pouco tempo para a gente refletir dessas situações o que eu recomendaria a primeira coisa que eu fiz bloquear sites de apostas cancelar em as contas aí vocês vão falar para mim a mais tem várias não adianta você cancelar em um site que você vai ter outro galera hoje a gente tem uma ferramenta que se chama eu esqueci o nome dela que quando você vê determinado as coisas automaticamente é vão te recomendar aqui e o porque eu jogava muito como eu tinha tempo de sobra e eu assistia eu via youtubers eu via é influência jogando jogos de cassino jogos de apostas seguir esses caras o que que acontecia no próprio instagram na própria outras plataformas aí que existe no mercado facebook youtube entre outras é acabava me recomendando muito dessas coisas então tudo que eu rolava para cima não eram conteúdos adequados não eram conteúdos que eu poderia usufruir para minha vida e sim apenas roletas apenas apostas apenas como ganhar dinheiro é jogando apenas como fazer mil reais por dia e não sei o que então a partir do momento que você começar a pesquisar outras coisas outras coisas fluentes outras coisas que você tenha um proveito automaticamente o as suas redes sociais vão parar de recomendar vocês a estas coisas tá então quando você olhar os lá vai parar de aparecer coisas de cassino vai parar de aparecer coisas de bete entre outras coisas então comece a pegar conteúdos absorver conteúdos até mesmo trocar de conta criar uma conta nova e apenas absorver conteúdos é bons que daí vai parar de aparecer estas coisas para vocês então se você segue galera de tipster galera que joga essas coisas eu recomendo vocês pararem de seguir tá essa é a primeira coisa para vocês não ficarem visualizando e não ficarem assistindo porque aquilo lá quando uma outra pessoa ganha você é querendo não você recebe um hormônio um tesão de você ter prazer naquilo ou seja você vai querer ter aquele mesmo resultado da pessoa se a pessoa ganhou mil você acha que você vai poder ganhar mil se a pessoa ganhou 10 mil você acha que você vai ganhar 10 mil também e não é desse jeito tá a segunda coisa como eu já falei na primeira parar de seguir esses streamers é que eles não querem o bem de vocês tá a maioria ou 80 por cento dessas pessoas elas têm contam fake está conta fakes ou são muito milionárias para poder perder 10 mil reais que seria muita coisa pra gente bom muitos desses streamers trabalham com contas fakes principalmente em plataformas de cassino ou se eles vão aposta horrores valores exorbitantes para ter mega ganhos né na na hora que por exemplo o jogo do tigre solta a cartinha lá eles tem uns ganhos absurdos e nisso acaba você assistindo é acaba liberando hormônio que é da do prazer né o prazer de você ver aquilo prazer de você querer aquilo tá então você vai acabar querendo jogar você vai querer depositar que seja 10 reais você tiver na sua conta você vai depositar você vai deixar de pagar uma conta de casa para jogar lá e tentar achando que você vai ganhar um salário ou alguma coisa mais é dentro desses jogos porque você viu um streamer um chipster ou qualquer outra coisa fazendo isso bom depois disso galera terceira coisa é como você tem muito tempo para você ver essas coisas você poderia ocupar esse tempo fazendo coisas que vão te agregar na sua vida leia um livro arrume a sua casa é faça academia faça é treino de bicicleta treino de corrida treino de futebol vá viver a sua vida procure ter amizades com pessoas que não jogam essas coisas porque isso gera influência por mais que você você pega e você fale para mim não ninguém foi ensinada ninguém faz nada galera a gente tem vezes que não responde por si nós somos seres humanos e somos falhos tá eu recebi muitos comentários no nosso vídeo anterior dizendo de pessoas que pegou e me ofendeu lá falando aí você fez isso porque você quis agora você tem que sofrer mesmo você tem não sei o que então são pessoas que não estão nem aí para você tá isso a gente tem muito a gente tem muitos extremos muitos youtubers muitos muitas pessoas que não querem o seu bem simplesmente jogam falam para vocês entrarem na plataforma deles e entrar lá perder tudo para eles ganharem tá então tome muito cuidado com isso procurem fazer atividades físicas procurem ocupar a sua mente com coisas boas tá faça um curso faça uma faculdade trabalhe deixa sua mente ocupada tá e não pensando apenas em jogos em jogos em jogos em quem que vai jogar hoje que time que vai jogar hoje porque se você fazer isso e você começar a ter pensamentos positivos positivos e trabalhando a sua mente o seu corpo para mais coisas você vai conseguir se livrar disso tá eu sei que é muito chato muita gente vai falar também ai mas se você quiser só você parar de jogar mas não é bem assim ouvir se você chega a ser tanto chega a ser tanto que você tenta tenta você perde tudo perde tudo perde tudo mas ainda você quer ficar jogando você quer ficar apostando você perde tudo você perde seu carro você perde é coisa da casa você vende mas você quer porque isso é vício isso é droga galera tome muito cuidado com isso porque é a partir do momento que você entrar nisso você acaba perdendo controle ainda mais se você tiver uma vida financeira um pouquinho melhor tá porque a pessoa pobre às vezes ela perde e sai disso daqui daquilo lá porque ela não tem dinheiro para poder jogar mais agora uma pessoa que às vezes tem alguma coisa ela começa a usar cartão de crédito começa a usar limite de conta usar as coisas e acaba perdendo tudo e depois o estrago é enorme assim como eu tive um estrago enorme olha que eu não ganho bem eu tive um estrago extremamente gigante na minha vida que eu estou pagando eu estou tentando é me levantar até hoje beleza então galera saiam o quanto antes tentam procurar ajuda se necessário se nenhuma dessas opções que eu dei para vocês funcionarem procurem uma ajuda de um psicólogo procurem procurar ajuda de psicólogo não quer dizer que você é louco tá você precisa às vezes conversar com uma pessoa para uma pessoa te auxiliar naquilo em vez de você ter uma conversa é que acaba influenciando você a fazer coisas ruins vai acabar influenciando a você fazer coisas coisas boas tá a gente é movido por muitas informações sendo elas a gente absorvendo informações boas como também informações ruins galera se vocês tiverem algum problema tá assim como eu deixei na descrição do último vídeo o vídeo o meu instagram me mande mensagem tenta conversar comigo às vezes você não sabe às vezes você está sofrendo por um problema tão grande que você não tem condições de contar para o seu pai para sua mãe para sua esposa para algum parente próximo seu mas converse com pessoas que estão dispostas a te ajudar então pode mandar mensagem eu vou tentar auxiliar vou tentar responder assim como possível porque a minha vida tá uma correria tanto que eu não tô postando muitos vídeos aqui tá mas eu espero que vocês tenham gostado e que sirva de lição para vocês quando possível sempre vou trazer vídeos novos conteúdos novos para vocês então tomem cuidado galera tomem cuidado tentem sair dessas coisas o mais rápido possível não tente ficar pesquisando não tente ficar procurando se você tem um vício tente largar dele por mais que seja o seu time por mais que seja um time que você quer muito assistir tente sair fora tente fazer outras coisas vai fazer uma atividade física vai ler um livro vai trabalhar vai fazer um curso é vai num parque vai numa praça leva a namorada para ir ir no shopping leva seu pai a sua mãe para comer fora mas não perca tempo assistindo e olhando em sites de apostas essas coisas tá pare de seguir os seus tipsters que se dizem se denominam isso porque eles não vão agregar em nada e sim só vai aumentar a sua vontade o seu prazer de ficar jogando tá tem um aplicativo que se eu lembrar o nome eu vou tá deixando aqui na descrição que ele faz um bloqueio de todos os sites de apostas que tem no seu celular logicamente se você desinstala esse aplicativo vai voltar tudo mas tudo que é referido a bet entre outras coisas ele vai é entrar e vai mostrar para vocês e vai bloquear beleza então eu espero que vocês tenham gostado fiquem com deus e até mais